A gente acabou de ter uma experiência incrível que foi pela primeira vez contar a história até eu tô me arrepiando aqui uma historinha pro Pedro e pros amiguinhos dele e a gente achou fantástico essa ideia porque o Pedro tava ansioso já há uma semana que a gente contou pra ele que vinha aqui contar uma historinha E que responde? Quem está aí? Mário sente uma coisa no pescoço Essa interação com a família e junto com a escola fica muito unida Faz uma proximidade muito grande E ver a emoção deles também vendo a historinha e participando junto faz com que a gente fique ainda mais interessado em participar no dia a dia deles Então a gente achou essa iniciativa muito bacana e espero que dê continuidade aí outras vezes A gente achou essa iniciativa muito bacana E 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 a gente achou essa iniciativa muito bacana